Boa tarde, bem-vindos a esta conversa de debate organizada pela Oficina de Televisão e com o apoio da Reitoria do Gabinete de Relações Internacionais e do Gabinete de Comunicação e Imagem sobre o que podemos esperar das eleições do dia 8 de novembro nos Estados Unidos da América. E agradecemos desde já a presença dos nossos convidados aqui no auditório da Universidade de Fernando de Pessoa. Ao jornalista Hugo Gilberto, Diretora de Junto de Informação da RTP, ao jornalista Ricardo Jorge Pinto, Diretora de Junto da Agência Lusa e Docente na Universidade de Fernando de Pessoa e ao professor Paulo Vila Maior, Docente na Universidade de Fernando de Pessoa. Nesta conversa teremos a participação do jornalista Ricardo Alexandre, enviado especial da RTP nos Estados Unidos. Agradecemos especialmente ao Ricardo Alexandre ter conseguido disponibilizar um pouco do seu tempo nesta agenda carregada para hoje de manhã em El Passo, Texas, gravar a sua participação nesta conversa. E é por aí que começamos. Boa tarde a todos aí na Universidade de Fernando de Pessoa, no Porto. À hora que me estão a ouvir eu estou a chegar, ou terei chegado há pouco tempo a Nova Iorque. Uma das maiores riquezas dos Estados Unidos, se não mesmo a maior, é a diversidade que este país tem e diversidade étnica, religiosa, cultural, que nele podemos encontrar. E o candidato republicano, Donald Trump, de alguma forma, com tudo aquilo que disse sobre os hispânicos de uma forma geral, sobre os mexicanos em particular, com a ideia de construir um muro ao longo da fronteira e pôr os mexicanos a pagar a construção, a pagar essa obra, com aquilo que disse sobre os homossexuais, acabou por alienar uma fatia importante do eleitorado. É evidente que não quer dizer que nenhum muçulmano, nenhum hispânico ou nenhuma mulher vá votar em Donald Trump, mas obviamente creio que é mais difícil que isso possa acontecer. Aqui em El Passo, onde estou a gravar esta conversa para vocês, esta mensagem, aqui em El Passo, no sul do Texas, junto à fronteira com o México, não será surpreendente que as pessoas não votem em Donald Trump. Estou a falar de uma cidade que vota tradicionalmente democrata, num estado que vota tradicionalmente republicano. Mas mesmo aqui, mesmo no Texas, normalmente os republicanos ganham folgadamente, com vantagens que vão dos 12 a 15 pontos percentuais, e o que está a acontecer é que as sondagens dão 3 a 4 pontos de diferença. 3 a 4 pontos de diferença é muito perto ou até já dentro da margem de erro. Em princípio, isso não vai acontecer. Em princípio, os republicanos vão manter o estado do Texas. Aliás, eu acho que se os republicanos perdessem o Texas, e isso obviamente significaria claramente perder a eleição, mas perdendo a eleição e perdendo o Texas seria um autêntico cataclismo dentro do Partido Republicano. O sistema que há no Texas, como na maior parte dos Estados Unidos da América, é o sistema da winner takes it all, ou seja, o vencedor leva tudo. O candidato que tiver mais votos fica com os votos todos para o colégio eleitoral de cada estado, ou seja, não é proporcional em termos de votos, não é 40% dos delegados para um, 60% para o outro, não é. Ainda que a vitória seja 60% e 40%, quem tem 60% fica com 100% com a totalidade dos votos para o colégio eleitoral, e portanto o Texas, em princípio, está garantido para o Partido Republicano. Há outros estados, como sabemos, que são os chamados swing states, os estados oscilantes, a Pensilvânia, o Ohio, a Carolina do Norte, o New Hampshire, o Nevada, a Flórida. A Flórida foi onde eu estive antes, estive em Miami e em Orlando. A Flórida é também um estado que tendencialmente vota republicano, mas, e recordo que foi na Flórida que Al Gore perdeu em 2000 a eleição para George W. Bush, ainda que tenha tido mais votos a nível nacional, perdeu o estado da Flórida, que elege 29 super-eleitores para o colégio eleitoral, Al Gore perdeu o estado da Flórida por 537 votos, que é uma coisa quase ridícula, mas foi o bastante para termos dois mandatos de George W. Bush na Casa Branca. E a Flórida agora aparece com sondagens que dão Hillary Clinton à frente por três pontos percentuais. E todos os analistas dizem que Hillary Clinton até pode perder a Flórida e, no final, ganhar a eleição, mas Donald Trump, perdendo a Flórida, dificilmente consegue uma vitória. De qualquer forma, há também sondagens, estudos que mostram que Donald Trump tem uma vantagem considerável junto da população branca. Eu até arriscaria dizer, iria sugerir um título já para os jornais em caso de vitória de Donald Trump no dia 8, é a vitória, o triunfo da América Branca, porque acho que é disso que se trata, efetivamente, se Trump vier a ganhar. Mas todas as perspectivas apontam nesta altura para uma vitória de Hillary Clinton. Hillary Clinton não é uma pessoa muito amada pelos norte-americanos, aliás, é surpreendente a quantidade de pessoas com que se vai falando e que dizem que os dois candidatos são maus, ou seja, como alguém me dizia, de uma forma, quiçá, acertada, um é um mentiroso e que não percebe nada de política e a outra é uma mentirosa que está há demasiado tempo na política. Isto, obviamente, dando o devido desconto, e as palavras podem ser um pouco duras, mas é assim que muitos americanos colocam a questão. Todos os estudos indicam que são, desde que há estudos consolidados para estas coisas, que são dos candidatos menos amados, menos queridos, junto do eleitorado dos Estados Unidos. Há muita gente também que se interroga como é que o Partido Republicano, em 16 candidatos, pôde eleger Donald Trump. E há uma coisa que é certa, se no dia 8 Donald Trump vencer, vai ser uma vitória de Donald Trump. Não vai ser, certamente, uma vitória do Partido Republicano. E depois deste vídeo, com a participação do jornalista Ricardo Alexandre, iniciamos agora uma conversa com a nossa mesa de convidados. Hugo Gilberto, o que esperar destas eleições nos Estados Unidos, que são tão diferentes daquilo a que estamos habituados em Portugal? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, agradeço a participativa, a oportunidade do debate, por estar sentado nesta mesa com dois ministros e convidados. perguntava-me porquê que estas eleições são importantes e são tão diferentes das outras. Eu, estas eleições, eu já usei este argumento algumas vezes, ou este tópico algumas vezes. Isto faz-me lembrar um bocadinho, mal comparado, a sucessão de Obama com a sucessão de João Paulo II à frente da Igreja Católica, e quem é que escolhe o sucessor? Eu lembro-me, e muitos de vocês sempre falam-se também, que o cardeal Ratzinger, que foi o Papa de 1916, não era propriamente a personalidade mais amada, mais idolatrada, ou aquela que o senso comum católico, não o colégio cardinalismo, mas o senso comum católico, queria ver à frente dos senos da Igreja Católica, que são o sucessor Pedro e o Papa do futuro. No entanto, quem elege o Papa são os cardeais, com todo aquele serenial e com aquele recolhimento com o que é escolhido o novo Papa. E também nos Estados Unidos, quem elege o Presidente dos Estados Unidos são os norte-americanos, não são os norte-americanos, porque se fosse o resto do mundo a escolher o Presidente dos Estados Unidos, não havia aqui nenhuma sondagem que deixasse a mínima dúvida, não haveria nem grandes, nem pequenos, nem médios eleitores. Depois estava arrematada, era um domínio, tem que dizer, não ao nível de cada Estado, mas ao nível do militeiro, teríamos o Presidente dos Estados Unidos escolhido a nível, pelas-americanas da lei do dia dos habitantes do planeta. Depois, e uma coisa que eu gostava de falar um bocadinho, não sendo eu um especialista nesta matéria, que tem a ver com uma coisa que me ajutou um bocadinho, que é a forma como se escuta estas eleições, comparando-as com as eleições de qualquer país europeu, em particular no nosso país, e o que nós conhecemos melhor, e a proporcionalidade que há nessas eleições, e não há num país que são 50 Estados mais Washington DC, que também tem, depois, direito de xis, grandes eleitores para o apuramento do vencedor das eleições, estamos a falar de 50 países, estamos a falar de uma realidade via literalmente oposta da nossa, e oposta também entre si, e sobretudo com essa escolha do vencedor em cada um daqueles 50 mais um países, não é? Nós, se olharmos, por exemplo, para o caso português, mesmo no Alentejo, e até peço aqui a ajudar o Ricardo, que pode ter esses dados aqui de cabeça, porque não temos aqui o governo da Costa, que não seria isso, mesmo o Alentejo não votou sempre da mesma maneira, embora tenha votado sempre no mesmo flanco ideológico, o CDS nunca ganhou, tirando eventualmente uma autarquia, o presidente de Frensoria, nunca ganhou uma eleição a um nível do distrito de Beja. Há Estados dos Estados Unidos onde ganham sempre o mesmo partido. 85, em alguns casos, em alguns estudos de opinião, visto que 90% dos Estados já estão definidos. Há swing states para cada eleição, que vão mudando, alguns são quase bem, como é o caso do Alentejo, é o caso mais emblemático, mas não é o único. Há, independentemente dos argumentos, das campanhas, da arte de esgrimir verdades ou mentiras políticas, e falem mentiras parafraseando o Ricardo Alexandre, que se chamava mentira aos anos dos candidatos, a coisa já está arrematada em, pelo menos, quatro quintos do total dos Estados, dos Estados Unidos, não é? E, portanto, discutir isto à luz do pensamento político português, ou do pensamento político europeu, é uma coisa estranha. E quando se diz, há agora uma sondagem que diz que o Trump já pode estar mais perto da Hillary, o que é que nos interessa a sondagem a nível nacional? Nada. Não nos interessa nada. O que interessa-nos é perceber, em cada Estado, quem é que vai ganhar, o número total de grandes eleitores que corresponde ao vencedor do Partido Republicano do Partido Democrata, não é incrível que haja aqui a intermissão de nenhum dos outros candidatos. E há centenas de candidatos, vale a pena não esquecer, há quatro partidos que estão aqui na dianteira, mas há centenas de candidatos às relações dos Estados Unidos, mas só um de dois é que é presidente, é assim, desde o berço dos Estados Unidos. E, portanto, não é muito interessante discutir isto da forma como eu vejo, infelizmente, essa discussão no dia-a-dia, que é, há mais uma sondagem, portanto, será que o Trump vai ganhar ou não? Interessa-me é saber o que é que cada um deles vai fazer naqueles quatro Estados, onde, de facto, é um canto de batalha, porque a coisa neste momento parece que está mais circunscrita a quatro Estados, e são esses quatro que vão decidir isto. Depois, e só outra nota, porque depois, depois, depois de falar melhor, eu confesso que não simpatizo nada com Donald Trump, e, portanto, acho que seria terrível Donald Trump ser presidente dos Estados Unidos. mas isto também é a força dos Estados Unidos. Ou seja, a capacidade que eles incutem no mundo para discutir a vida deles. Eles que são tão desinteressados no mundo e que pensam tanto naquele país, conseguem pôr o mundo a discutir uma eleição. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Vladimir Putin será muito mais estadista do que Donald Trump, será mais arguto e mais inteligente do que Donald Trump, mas não será um perigo maior. Muito cedo nós, a forma de atuação do sistema político norte-americano em que o Presidente está cerceado do seu poder com o conjunto de entidades, seja o Supremo Corte, seja a Câmara dos Representantes, seja o Senado, em que há uma clara divisão do poder executivo, do poder executivo, do poder judicial, mesmo que, portamos na Madeira, mesmo que Trump ganhasse as eleições, ele não poderia fazer mais do que 10% do que ele diz. Não poderia fazer mais do que isso. Putin pode fazer em boa parte aquilo que quer. Nós não discutimos as eleições na China. Estamos a falar de um dos países mais populosos do mundo, onde a internet é filtrada. Donald Trump não vai filtrar a internet, não vai conseguir, pode tentar, não vai conseguir, porque no dia seguinte já inventaram um filtro melhor que o dele e o dele já não funciona. Portanto, eu gostava de dizer essas duas coisas. Discutir eleições dos Estados Unidos tem que ser à luz dos Estados Unidos e, por outro lado, a força dos Estados Unidos também se vê na forma como colocam o mundo a discutir o ato eleitoral deles. Professor Paulo Vila Maior, de que forma é que acha que os resultados destas eleições podem afetar as relações entre os Estados Unidos e a Europa? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi dirigido pela Oficina de Televisão, nomeadamente pelo Dr. Federico Lopes. Queria também cumprimentar o Gilberto e o Ricardo, o meu colega aqui na Universidade e todas as pessoas que estão na audiência. Depende do resultado da eleição. Eu julgo que nunca, como nestas eleições, nós estamos perante um fator de incerteza caso um dos candidatos seja o vencedor. Eu estou a falar nomeadamente de Trump, porque nós temos ouvido a sua retórica, temos ouvido algumas das ideias que ele tem veiculado ao longo desta campanha eleitoral e a mim faz-me alguma espécie essas ideias ou algumas dessas ideias revelam uma América profundamente conservadora, profundamente fechada sobre si mesmo, em negação de um estatuto que é um estatuto muito importante na ordem internacional e que os Estados Unidos têm assumido como um dos focos principais de dinamização das relações internacionais, quer no âmbito político, quer no âmbito econômico. Eu vejo com alguma preocupação algumas dessas afirmações, especificamente falando das relações transatlânticas entre Estados Unidos e União Europeia, porque, por exemplo, recordam de afirmações de Trump relativamente à organização da NATO, em que, acima de tudo, manifestam uma profunda ignorância sobre o funcionamento da NATO e sobre todos os princípios políticos que inspiraram a criação da NATO. Eu tenho alguma... A meu ver, a grande dúvida é saber se isso não faz parte apenas da retórica da campanha eleitoral e a ser eleito Trump, se depois ele não vai ser domesticado por todas as contingências que há pouco foram descritas pelo Hugo Gilberto. Esse é o grande fator de incerteza. Isso no pressuposto de Trump ser eleito. Julgo que, no cenário de eleição de Hillary Clinton, estaremos mais num cenário de normalidade no que diz respeito a uma certa continuidade nas relações transatlânticas e, creio que, nessa perspectiva, não haverá grandes alterações nas relações entre os Estados Unidos e a União Europeia. É claro que há ainda um importante dossiê em aberto, que é o Tratado de Comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia. Eu julgo que Trump a ser eleito e a passar à prática algumas das ideias que ele tem transmitido durante a campanha eleitoral, provavelmente não será estranho se essas negociações comerciais depressa a portarem. O jornalista Ricardo Jorge Pinto tem um grande conhecimento dos mídias americanos. Professor, acha que as redes sociais nestas eleições têm um papel mais relevante do que a imprensa tradicional? Antes de mais, agradecer-vos o convite e a vossa presença estender também esse agradecimento ao Laboratório de Televisão e dizer que é com muito gosto do que estou aqui a falar e ainda por cima na companhia do Paulo e do Gilberto de quem muito gosto e que muito admiro. E depois ainda por cima para falar destes temas que me são particularmente interessantes. E essa questão é uma questão pertinente para colocar aqui na medida em que os médias nós sabemos são sempre muito determinantes naquilo que é por um lado o figurino de uma campanha eleitoral e por outro lado muitas vezes o desfecho dessa mesma campanha em termos de resultados. E sobretudo nos últimos anos temos assistido e em particular nos Estados Unidos a uma penetração cada vez maior da influência das redes sociais digitais e em particular daquilo que começa a circular quer no Twitter quer no Facebook. E isso foi percebido muito cedo pelos candidatos presidenciais americanos que progressivamente foram apurando técnicas para tirar proveito daquilo que é a sua capacidade de persuasão e curiosamente esse é um aspecto que faz também muitas vezes o contraste com a realidade europeia não tanto para passar as suas mensagens mas para auscultar as mensagens que lá circulam e perceber qual é que é o sentimento do eleitorado para melhor depois poder agir numa técnica que é muito eficaz nos Estados Unidos que é a técnica de porta a porta nos Estados Unidos os partidos têm neste momento técnicas muito sofisticadas de perceberem exatamente em cada bairro qual é que é a tendência de voto do eleitorado e depois se for preciso ir lá com voluntários tentar convencer as pessoas a votar num determinado sentido e depois a fazer uma outra coisa que para nós europeus também é um bocado estranho e se calhar até difícil de entender que é no dia das eleições irem lá buscá-los e levá-los à urna quase que garantindo que eles vão votar exatamente como pretendem que seja o voto e para isso eles estão agora também a tirar proveito das redes sociais e percebendo aquilo que são o tipo de mensagens que por lá circulam ver exatamente quais são os pontos débeis de uma campanha ou como é que podem alicerçar ainda melhor a mensagem que estão a transmitir e aí Donald Trump tem sido mais eficaz do que o ringling não só pela sua própria personalidade que é muito exuberante e portanto nos médias e em particular nos médias digitais que como nós sabemos basta andar por lá um bocadinho e vemos que são também muito agressivas e aquilo é quase uma selva para nós sobrevivermos ali é preciso ter alguma couraça para críticas muitas vezes selvagens que lá são feitas para técnicas de guerrilha que são extremamente duras e aí Donald Trump tem sido muito eficaz quer por um lado com os seus memes aquelas expressões que são depois tremendas do ponto de vista da memorização quando ela diz crook dealery não é? crook dealery é daquelas coisas que entra no ouvido fica e as pessoas vão repetindo e vai criando uma imagem negativa de que pois a candidata do Partido Democrata se tenta libertar e é extremamente difícil ele quase que para todos os nomes mais sonantes dos partidos do Partido Democrata ele arranjou já uma alcunha para todos eles e nenhuma das alcunhas é simpática e quando elas depois se tornam virais na internet elas ganham uma dimensão que provavelmente se só existissem os médias tradicionais não teriam a mesma eficácia e por isso essa capacidade que Donald Trump está a ter nos médias digitais está a alavancar a sua candidatura de forma que provavelmente não aconteceria há uns anos mas depois é preciso também perceber que esses médias sociais têm repercussão naquilo que é perceção que os eleitores têm sobre o papel dos médias tradicionais e os médias tradicionais que basicamente já todos deram apoio a Hillary Clinton tornam-se menos relevantes naquilo que é a sua influência na medida em que eles depois são contrariados pela tal estratégia de combate que Donald Trump inteligentemente tem montado usando até esse argumento de que os médias tradicionais que pertencem ao status quo estão todos do lado de Hillary Clinton e a verdade é que os eleitores americanos e aí há muita parecença com o eleitorado europeu está muito cansado do status quo está muito cansado daquilo que é constantemente as promessas dos políticos de que lhes vão melhorar a vida de que lhes vão baixar os impostos de que lhes dar melhores condições e as pessoas já não acreditam nisso até porque as recentes crises financeiras vieram provar exatamente que essa receita falha e falha muitas vezes e por isso é que na Europa nós temos fenómenos de transferência de voto para os partidos mais mais marginais e por isso é que também nos Estados Unidos há esta melhor aceitação de uma figura que como dizia Hugo e muito bem uma figura que nos assusta e que todos nós ficamos mesmo nós que somos jornalistas e que tentamos ter sempre alguma imparcialidade e isenção relativamente a estas coisas nos custa continuar a ser exemplos imparciais perante insultos que ele faz a pessoas com deficiência ou às mulheres ou o que quer que seja porque ele já insultou toda a gente e cada vez que insulta alguém ele parece que ainda sobe nas sondagens e portanto isso ainda é mais estranho para nós mas a verdade é que esta aceitação e esta tolerância para muitas destas loucuras de Donald Trump só podem ser explicadas com esse cansaço pelo status quo que é depois ainda alicerçado pelos médias tradicionais e aproveitado depois de forma inteligente pelas médias digitais naquilo que é uma tentativa de contrariar as posições dominantes Genoísse Hugo concorda com esta leitura do papel das mídias nestas eleições? Concordo acho que acho o próprio subscrevi as páginas no Facebook de ambas as candidaturas e portanto particularmente a partir das dez ou realmente cá portanto contando com o fuso horário que começa a receber os comícios e as ações de campanha quer da Donald Trump quer da Eurico Vitor mas gostava de reforçar muito isto que o Ricardo estava a dizer é que não há maior rede do que aquela que se faz à bruta portanto uma coisa é a capacidade de persuasão pela palavra não há nada tão eficaz como pegar numa pessoa pelo braço e levá-la até a urna de voto isto acontece nos Estados Unidos por muito estranho que nos possa parecer eu lembro-me de uma nas últimas eleições e aí nem era para que não um ato eleitoral tão imprevisível sendo que este também não me parece que seja imprevisível porque se criou uma ideia nos últimos dias que ele está a ser imprevisível eu acho que não é imprevisível e que a candidata do regime e ainda bem neste caso ser candidata do regime é bom vai ganhar mas lembro-me de ver nas eleições anteriores uma reportagem numa televisão portuguesa acho que eu tenho certeza de alguém que ia buscar alguém na casa que ia colocava no carro era uma pessoa mais velha e como podia votar um candidato tal no sítio tal e hoje o acesso aos novos mídia mas também às redes sociais que não são bem um mídia porque são ao mesmo tempo também uma espécie de cadastro e monitorização daquilo que cada um é ainda muito e nós aqui somos completamente amadores em Portugal e isso ainda não está suficientemente monitorizado as redes sociais permitem saber os gostos das pessoas o sítio onde vão a igreja a que vão no domingo e isto é também um dado que diz muito sobre os Estados Unidos mesmo no tempo da caça às bruxas mesmo no tempo do monocratismo do auge da guerra fria há uma coisa pior ou havia uma coisa pior na época do que ser comunista era ser ateu a primeira condição para alguém ser preso não era ser comunista que na altura era um inimigo e que será um bocado porque em boa verdade não acho que era a série dos Estados Unidos mas pior do que ser comunista no sentido particularmente do Partido Republicano era ser ateu não há quase essa liberdade claro que há mas não há quase essa liberdade do otaísmo e portanto dizia eu mas isto voltando à questão das redes sociais as redes sociais lá além de serem esse instrumento de campanha e esse instrumento de difusão de uma mensagem são também essa forma de perceber bairro a bairro casa a casa cidade a cidade distrito a distrito estado a estado o que é que cada pessoa é e como é que vai ser convencida e a que horas vai ser convencida em que televisão local é que vai ser convencida porque nós aqui temos acesso às majors às televisões principais mas a cadeia de televisões que há em cada estado e dentro de cada estado e os programas do Manel das Gochas lá do sítio que há que são bem mais persuasivos e com uma capacidade de entrar no cotidiano das pessoas e decidirem um sentido de voto tudo isso é é utilizado e eu acho que as redes sociais servem para passar essa mensagem particularmente junto aos mais jovens mas sobretudo para se conhecer as pessoas e efetuar essa campanha até ao último momento Professor Paulo Guilherme Maior quer fazer algum comentário em relação aos meios de comunicação? Não é bem a minha especialidade como deve saber em todo caso eu só queria fazer aqui estabelecer talvez uma comparação descontando a diferença de realidades que nós concluidamos mas eu tenho conhecimento aqui em Portugal de algumas realidades locais em que as pessoas se não são pegadas pelo braço para irem votar mas pelo menos são digamos que convencidas pelos cacicos locais a não se esquecerem de votar e quando são convencidas pelos cacicos locais a não esquecerem do voto obviamente que levam uma indicação de voto claro que estamos a falar de uma dimensão completamente diferente mas com este desconto de estarmos a comparar realidades que são diferentes enfim há alguma comparação não estaremos assim tão atrasados nesse domínio quanto isso eu só queria relativamente ao que foi dito anteriormente pelo Ricardo reforçar aqui algo que me parece bastante preocupante mais na sequência do que eu disseste Ricardo desta tendência das pessoas reagirem de forma adversa a promessas que têm sido constantemente feitas e que não têm sido cumpridas e portanto haver aqui um certo cansaço de grandes franjas do eleitorado relativamente ao mainstream político talvez seja essa uma explicação para que um candidato tão não convencional dentro do partido republicano tenha conseguido fazer o seu caminho até ao momento final das eleições mas hoje há também uma outra leitura que nós podemos fazer e estou Ricardo conhecendo a realidade do país do que eu mas pergunto-me se não haverá aqui a emergência de um conservadorismo profundo atávico e liberal que na perspetiva de uma determinada facção do partido republicano é surpreendente nós não nos podemos esquecer que com Ronald Reagan houve uma viragem em termos de enquadramento político ou económico ao liberalismo e Trump não tem nada de liberal politicamente falando e economicamente falando até que ponto esta atração por uma percentagem significativa do eleitorado por uma figura que politicamente falando é radical temos de o considerar no âmbito do partido republicano negando algum património genético ideológico isso é algo que a mim me causa uma certa extrema Sr. Paulo Jumeir continuamos com o professor acha que o apoio do Putin a Trump é real? é estratégico é oportunista e para Trump pode ser um presente envenenado na medida em que também acho surpreendente Trump ser tão ou revelar-se tão admirador de Putin porque Putin nos últimos tempos na geopolítica internacional não tem sido propriamente um cordeiro manso bem pelo contrário nós sabemos o que é que aconteceu na semana passada com a passagem daquela frota da armada russa ao largo das nossas águas territoriais e a caminho do Medio Oriente portanto há uma posição ostensiva da Rússia e eu julgo que esse apoio ou essa simpatia que Trump tem tolerado por Putin é mais estratégica e insere-se num outro domínio nós sabemos ou pelo menos suspeita-se que a revelação dos e-mails de Hillary Clinton é muito se deve à ação de hackers russos não sei se as coisas estão ligadas umas com as outras mas julgo que se Trump fosse eleito certamente ele se reposicionaria perante Putin porque senão teríamos talvez um cenário preocupante de uma convergência hegemónica entre as duas grandes potências que nós temos nas relações internacionais populares professor Ricardo o que é que acha desta relação entre Putin e Trump acho que como dizia o Paulo é estranha é uma relação estranha até porque o partido que Trump representa é um partido que tem enormes desconfianças em relação ao poder político russo atual e até se calhar ao passado mas em particular a esta liderança de Putin e por isso há muitos republicanos extremamente desconfortáveis com essas manifestações de apreço de Trump por Putin para o Paulo dizia com toda a razão isto é oportunista ele sabe que tem que explorar aquilo que é muitas vezes demagogicamente um certo sentimento de contrariedade relativamente a posições um pouco mais ortodoxas e sempre que ele tem uma oportunidade ele aproveita exatamente essas essas contradições e até também aquilo que é a exploração de um sentimento que numa parte do eleitorado americano é de perplexidade em relação àquilo que são as posições de outros países relativamente aos Estados Unidos e portanto é um emaranhado provavelmente de soluções e de posicionamentos que Donald Trump vai explorando muitas vezes até com contradições com declarações que não batem certo umas com as outras mas para ele isso é absolutamente irrelevante porque como dizia alguém no mundo de futebol que o mundo conhece tão bem e que hoje é verdade amanhã é mentira e portanto para ele essas coisas não são minimamente determinantes e ele contorna-se com grande facilidade para além de que aquilo que é geopolítica e aquilo que são as relações externas ele já também percebeu que não tem grande valor em termos eleitorais e que na verdade ninguém está muito preocupado por exemplo com a ignorância que ele tem demonstrado relativamente ao funcionamento de organizações como a NATO por exemplo que há pouco o Paulo também referia porque uma parte grande do eleitorado tem ainda mais desconhecimento dessas matérias do que o próprio candidato e portanto ele sabe que não é por aí que as coisas acabarão por se definir e essa ignorância pode ser depois também muito facilmente cavalgada com essa demagogia que quando tem alguma figura um pouco mais carismática pode ser aproveitada em seu favor e eu penso que é tudo isso que Donald Trump de alguma maneira estará neste momento a tentar aproveitar e a tentar capitalizar para o seu lado embora como eu dizia o partido que ele representa esteja muito desconfortável com esses apoios e embora também até o candidato a vice-presidente não tenha exatamente a mesma posição que Donald Trump tem relativamente a Putin e essas divergências de forma mais ou menos sutil já têm sido reveladas nomeadamente no debate entre os candidatos a vice-presidentes que as televisões transmitiram mais à direita porque é um candidato que está sempre mais ao lado da ação policial da ação repressiva das forças da autoridade a autoridade é muito mais connotada sempre com o partido mais à direita e portanto há essa teoria da conspiração eu li alguns artigos no fim de semana e há um até no jornal americano de referência que apontava nessa teoria da conspiração depois de no verão haver duas circunstâncias uma na campanha de Trump e outra na campanha de Henry Clinton que o diretor disse não vamos interferir na campanha e portanto não vamos fazer disto um tema de campanha política portanto aqui há ali imprudência podemos achar que é uma imprudência involuntária que é uma que a Hillary Clinton retirou algum partido dos servidores que no caso ela efetivamente desrespeitou uma decisão da administração ao ano e portanto há ali uma imprudência eu queria pegar aqui numa das coisas o que Ricardo disse a Putin que é a questão da ligação com Putin eu acho que há aqui algum sexismo de ambos os lados do lado e do lado de Putin porque nós estamos aqui e se calhar isto não se fala tanto disto porque estamos a falar do candidato bizarro do partido republicano esquecemos que estamos na antecâmara de eleger pela primeira vez uma mulher como presidente dos Estados Unidos o que tem um simbolismo duplicado porque pela primeira vez tivemos um presidente negro a comandar os sentidos do país mais poderoso do mundo que é o século XXI pode trazer duas novidades para a Casa Branca e a tia aqui deve-se fazer alguma piada na Casa Branca a propósito daquilo que dizia o Ricardo Alexandre há pouco eu acho que há aqui sexismo dos dois machismo quer do Putin a tal desconsideração daquela que ele acha que vai ser a vencedora das eleições e portanto começa desde logo ali com alguma desconsideração com a rival maior na cena política mundial e o Trump também passa aquela ideia ninguém acha poder gostoso de achar que o Putin tem um defeito A B C ou D mas há um certo temor em relação ao Putin desde logo porque há um certo medo da loucura do Putin e portanto a ideia é eu é que sou um homem não de barba rija que não é o caso de Trump mas eu é que sou o homem capaz de me opor a Putin como um grande adversário internacional depois isto quer dizer aqui uma coisa que às vezes parece um bocadinho paradoxal mas eu acho que é para lá Trump pode ser um bocadinho num país onde centenas de grandes empresas fechadas as chamadas empresas da cintura judicial norte-americana que conduziram ao desemprego de milhares e milhares de pessoas Hillary é a candidata do regime é a candidata do establishment e por muito que Trump não saiba bem o que é e se calhar ele não saiba bem o que é para muita gente tão descontente de que está com o rumo da economia e das vidas deles Trump é o candidato do contrapoder a Goldman Sachs não teve dúvida nenhuma em apoiar Hillary Clinton e todos sabemos o que representa a Goldman Sachs a nível mundial se calhar por medo do louco mas a verdade é que ela é a candidata do regime Trump é o candidato que o próprio partido se envergonha de ter mas que não teve coragem de ultramar respeitando um conjunto de canos históricos nas primárias até à nomeação definitiva do Trump como candidato do partido republicano e portanto eu acho que esse é também se ele tem um trunfo ou se tem alguns trunfos esse é um grande professor Ricardo será que uma eventual derrota de Trump seria acompanhada de uma derrota dos republicanos para o Senado pois essa é uma preocupação que esses candidatos estão a ter há eleições para todos os elementos do congresso para um terço do Senado portanto há aqui muita coisa em jogo nos últimos anos o partido republicano tem sido um grande partido das câmaras dos representantes e agora há um receio de contaminação de um eventual mau resultado de Trump também nesses candidatos e isso explica porque é que alguns têm tentado demarcar de Donald Trump embora com algumas oscilações e depois cada vez que Donald Trump sobe um bocadinho nas sondagens já se volta outra vez a encostar como aconteceu recentemente mas há esse receio da contaminação e sobretudo há uma perceção de que aconteça o que acontecer ganhe Trump ou perca Trump o partido republicano vai ter que vai ter que se entender consigo próprio se Trump ganhar isto vai ser um balde de água fria para aqueles que acham que Trump era um mau candidato para o partido republicano e vão ter alguma dificuldade em manter as suas posições até porque nós sabemos que os partidos entre as eleições praticamente não valem nada ninguém sabe o nome do presidente do partido democrata ou do partido republicano sabe-se os nomes dos candidatos que concorrem por eles e por isso se Trump eventualmente ganhar ele fará certamente uma limpeza no partido republicano tirando exatamente proveito do poder que vai adquirir se ele perder vão rolar também muitas cabeças nomeadamente daqueles que estiveram ao lado de Donald Trump e que vão ter também muita dificuldade em explicar como é que deixaram que o partido chegasse a este ponto e que esteja já há tanto tempo na oposição e sem nenhuma esperança de chegar ao poder tão cedo até porque algumas das figuras que eram consideradas presidenciáveis para pensar de Marco Rubio podem ser exatamente as vítimas deste mau resultado que neste caso na Flórida podem vir a afetar as ambições do partido republicano e há até a possibilidade por exemplo de Marco Rubio não sequer ser eleito para o Senado o que será um revés tremendo e terá consequências muito duras depois há também essa perceção de que o partido republicano pode ficar aqui nas mãos de uma franja ainda mais radical do que o Tea Party que tomou conta do partido até agora e que de alguma maneira explica porque é que Donald Trump é o candidato dos republicanos foi exatamente esse minar de um partido que era um partido com figuras bem mais sérias do que Donald Trump dificilmente Donald Trump seria um candidato republicano há 20 anos antes deste Tea Party porque ele seria eliminado logo nos primeiros minutos nem era preciso semanas para ele sair fora da corrida das primárias ele só chegou ao ponto onde chegou porque na verdade o partido republicano está neste momento muito desvirtuado muito afastado daquela que é a sua base até ideológica e a sua base programática e também até a sua base eleitoral num sentido mais estrito então tudo isso está agora aqui em conflito tudo isso vai ter que ser resolvido independentemente daquilo que seja o efeito eleitoral de um resultado de Donald Trump e aproveitava também isso para dizer um outro aspecto que há pouco o Hugo já tinha colocado e que me parece que também que é muito importante até para nos sossegar é que para o bem e para o mal na verdade o sistema americano é um sistema muito controlador dos poderes do presidente e se calhar para o mal por exemplo no caso de Obama que eu acho que tinha propostas muito interessantes muito inteligentes e que acabou por não as conseguir pôr em prática porque o partido republicano exatamente com a força que tem impediu que elas fossem postas em prática por muitos esforços que ele tenha feito ele não conseguiu vai acabar os dois mandatos sem que algumas das suas ideias emboláticas tenham conseguido passar também se Donald Trump eventualmente ganhar ele vai sentir enormes dificuldades em conseguir pôr em prática muitas das maloqueiras que lhe vão pela cabeça mesmo que o partido republicano tenha peso no congresso e no senado porque este partido republicano que terá os seus representantes eleitos não aceita nem perto nem de longe muitas destas ideias de Donald Trump portanto aí poderemos ficar sossegados se Donald Trump ganhar ele vai estar atado de pés e mãos vai ter enormes dificuldades em conseguir levar por frente um programa que em alguns casos nós nem sequer conhecemos porque eu acho que ele nem sequer se preocupa em apresentar as suas ideias apresenta apenas umas coisas um bocado disparatadas e para acabar com o Obamacare mas depois não diz exatamente qual é que é a alternativa e por muito que lhe perguntem ele vai contornando apenas essas questões mas independentemente das ideias que ele tiver ele vai ter dificuldade em as defender exatamente por causa daquilo que é o poder mais ou menos forte que o partido republicano venha a conseguir depois destas eleições por que será que na Europa aparentemente há um maior apoio à candidata daquilo daquilo como dizia Hugo Gilberto é candidata do sistema conta muito e por outro lado porque a avaliação que seja feita ao nível das relações diplomáticas entre um lado e o outro do Atlântico essa avaliação quando é feita deste lado do Atlântico se primar por um parâmetro de estabilidade e de certeza eu creio que ninguém tem dúvidas que esses valores serão assegurados se Hillary Clinton for eleita e estarão em causa ou pelo menos uma grande incógnita pesará sobre eles caso Trump venha a ser eleito na avaliação dos interesses que é feita pelas chancelarias dos países europeus eu creio que esse é um fator que pesa bastante não é de estranhar que mesmo alguns governos de Estados membros da União Europeia que têm digamos que uma governação mais radical eu estou no contrário nomeadamente da Hungria que eu saiba que eu saiba não tenha havido grandes manifestações de apoio de Orban a Trump quando não é muito difícil fazermos a colagem de um a outro portanto eu creio que não é surpreendente que haja esse apoio do lado de Europa à candidatura de Hillary Clinton porque ela insere-se na continuidade das relações que existem entre os Estados Unidos e a União Europeia Jornalista Hugo Gilberto o que é que mudará se o Trump ganhar as eleições? Eu acho que ponto número 1 acho que isso não vai acontecer tenho a profunda convicção que isso não vai acontecer mesmo que isso hipoteticamente viesse a acontecer eu acho que não vai mudar assim tanta coisa pensemos numa coisa vai mudar o estilo e o disparate e o regga-bof é evidente não é isso estou a pensar no sentido do que é que o que é que o que é que vai acontecer aos Estados Unidos e aos aliados dos Estados Unidos e ao conjunto de países que vivem mais ou menos na órbita na órbita política económica intelectual cultural mediática dos Estados Unidos porque todos fazemos parte desse mundo eu acho que não vai mudar assim tanta coisa pensemos no Obamacare no seguro de saúde que é uma coisa para nós tão evidente tão natural na Europa pós-segunda guerra na Europa sonhada por Jamona e companhia o Estado de Providência é uma coisa natural embora nos últimos 10, 15 anos um conjunto de direitos diferentes de país para país foram recuando mas há um denominador comum na Europa do pós-segunda guerra mundial vejamos as dificuldades que essa grande bandeira de o Obama o presidente mais mais marcante só a história que o dirá daqui a 50 anos mais emblemático dos Estados Unidos das últimas décadas as dificuldades que ele teve e aquilo que ele conseguiu não foi exatamente aquilo que ele prometeu e aquilo que ele queria para qualquer um de nós que está nesta sala é seguramente uma coisa estranhíssima uma pessoa morrer à porta de um hospital se não tiver um seguro de saúde ou se não tiver umas dezenas de alguns milhares de euros para ser atendido num hospital isto não faz sentido na Europa que nós conhecemos na Europa há 22 há 25 há 27 há 18 é uma coisa que não faz grande sentido portanto o Obama para conseguir para conseguir isso teve que mover mundos e fundos é verdade que estando o Obama a liderar os Estados Unidos quer na Câmara dos Representantes quer no Senado o equilíbrio de forças não era necessariamente o mesmo que podemos ter daqui a diante mesmo que Trump ganhe as eleições há também aqui uma coisa muito importante que nós não falamos aqui porque não veio a proposta e não tivemos tempo há neste momento um empate a quatro no Supremo Tribunal e um empate a quatro entre republicanos e democratas é querível que o quinto que o quinto que o nono membro possa ser democrata mas também pode ser democrata e isso vai decidir muito vai decidir muito do futuro dos Estados Unidos porque nós cá temos que pode ser mais do Supremo Tribunal Constitucional há um conjunto de instâncias jurídicas que nós temos em Portugal e que não é muito diferente do que o regime que é o que o governo tem apesar das especificidades que cada país tem lá só há um não é? portanto e só há um com nove com nove membros com cargos vitalíssimos só há substituição pós-mortem não há substituição antes de eles morerem portanto eu acho voltando à pergunta e voltando tirando o lado o lado lunar e o lado mediático e o estilo e duas ou três coisas qualquer presidente consegue sempre aprovar porque é presidente eu acho que mesmo se esse cataclismo fornecesse não haveria cataclismo na política da República Eu lanço esta pergunta para a mesa será difícil substituir um presidente como Obama? claramente eu diria mais na perspectiva da opinião pública mundial retomando um dos aspectos que foi tocado no início pelo Gilberto quando ele disse que se o mundo inteiro votasse no dia do resultado da eleição e há até quem preconize de uma forma peregrina que isso poderia acontecer o que seria equivalente a uma reconfiguração da cidadania e da democracia mas como diz-me que quem vota são os cidadãos dos Estados Unidos cidadãos eleitores e portanto teremos de respeitar a decisão deles é verdade que a perspectiva que nós temos a nível mundial dos dois mandatos de Obama eu julgo que é muito mais positiva se fizermos a agregação das opiniões a nível mundial do que se olharmos apenas à realidade dos Estados Unidos é claro que Obama deixa a sua marca Obama é uma figura carismática como nenhum dos seus sucessores o conseguirá ser sem correr o risco de ter um oráculo nas mãos mas julgo que qualquer que seja o candidato vencedor não conseguirá ter o carisma sobretudo a nível internacional que teve Obama e nessa medida é um desafio agora um outro aspecto que temos de considerar é até que ponto é que na perspectiva dos candidatos isso é uma questão a considerar podê-lo a ser na perspectiva de quem faz a análise do fenómeno das eleições dos Estados Unidos mas porventura julgo que na perspectiva de cada um dos dois candidatos isso não é um problema a ser considerado e antes de passarmos a palavra ao público professor Ricardo Vinto pergunto-lhe se a Hillary ganhar qual será o papel do ex-presidente Clinton pois eu não sei se ele quer repetir algumas das proezas que fez na sala oval provavelmente desta vez a mulher não o deixará com tanta facilidade tem mais poderes do que tinha quando era a primeira dama e por outro sim é bom dizer mas é certamente vai ser uma figura para a qual se vão virar os focos porque não só pela originalidade termos pela primeira vez não uma primeira dama mas um primeiro cavalheiro mas também pelo facto de ele ter sido presidente portanto ser alguém que esteve na sala oval o direito próprio de eleição e agora ir lá para visitar a mulher nos tempos livres não sabemos por exemplo se eventualmente mas eu penso que não ele irá ocupar algum cargo na administração há essa tradição também de Hillary Clinton teve isso teve uma função política na altura em que Hillary Clinton era presidente eu penso que até pelas características da idade já não estar na plena posse de todas as suas competências Bill Clinton não terá essa ambição mas terá sempre os focos em cima dele e a opinião que ele tiver será sempre tida em conta sobretudo se ela tiver alguma se houver alguma divergência relativamente ao que Hillary vier a defender eu só queria voltar a pegar também nesta questão do peso que Obama tem na percepção pública porque eu gosto particularmente dos Estados Unidos gosto muito de visitar o país gosto das pessoas gosto da paisagem gosto do sistema político e por isso são muitas vezes entendidos como um pró-americano independentemente de qual é a administração que está no poder e tenho muitos amigos que são anti-americanos e que quando Obama ganhou as eleições tiveram muita dificuldade em manter a sua posição anti-americana porque Obama tem essa simpatia sobretudo europeia ele é se calhar um dos mais europeus presidentes dos Estados Unidos e isso dificilmente será repetido com Hillary Clinton e muito menos com Donald Trump e essa pode ser uma das dificuldades em pensar uma fase pós-Obama desse ponto de vista eu acho que com Hillary Clinton os Estados Unidos enquanto emblema de uma certa democracia ficará agora bem mais frágil porque a verdade é que Hillary Clinton representa muito daquilo que nós criticamos quando criticamos o sistema americano que é a dependência do poder financeiro colagem aos chamados falcões aqueles que patrocinam nas ações de guerra enfim todos esses conluios estão ali presentes claramente na figura de Hillary Clinton e vão tornar de novo os Estados Unidos um alvo muito mais fácil nomeadamente para os aliados europeus que não gostam desse género de atitude passamos então a palavra sim não posso comentar primeiro a propósito de Obama no lugar de Obama e da substituição de eu sou fã de Obama e fã das vitórias políticas que mais me desesmaram há oito anos mas eu tenho este defeito jornalístico de achar que nós devemos ouvir as pessoas nos locais e não querendo tomar a parte pelo todo porque é sempre um erro tremendo a gente tomar a parte pelo todo quando temos oportunidade de estar com uma amostra minimamente representativa de uma determinada população que são por exemplo os portugueses da costa leste da New Jersey eu tive a oportunidade de uma vez a Covid fiz um programa nos Estados Unidos para a RTP e estive lá uma semana cuja obrigação era almoçar todos os dias numa série de restaurantes portugueses porque estávamos em comitiva e percebi que sem exagero 90% dos portugueses e eram mais ou menos representados uns eram operários uns eram empresários de pequenas empresas outros de grandes empresas um português que é uma das principais figuras da indústria do pão da panificação da costa da zona de Nova York ele por exemplo é o fornecedor de pão de todos os comboios da rede de comboios da costa leste dos Estados Unidos e a esmagadora maioria dos portugueses não estava satisfeita com o mandato para a rua e os portugueses por regra têm independentemente de todos os imigrantes terem uma qualificação diferente da que tinham há 40 e 50 anos o imigrante português eu acho que tem uma coisa em comum ao longo das últimas décadas é alguém que trabalha quase sempre mais do que a maior parte da população do local e que gosta de provar que tem valor independentemente de ser na lida do lar se for uma empregada doméstica dos anos 60 a empresa se conhece na Alemanha ou um estudante de tecnologias da informação do século XXI licenciado com 20 valores que trabalha na lei Dublin por exemplo mas há essa coisa comum ao imigrante português que saiu daqui e quer provar a família e os amigos que o dia pode regressar e que está a dar-se muito bem no país em questão e os portugueses foram centenas de portugueses com quem eu falei nessa altura todos ou quase todos não estavam nada satisfeitos com o mandato de Alemanha e só para fechar eu acho que se há uma coisa que foi má para o destino não dos Estados Unidos mas do mundo neste arranque de século foi Algor não ter ganho as eleições em outubro de novembro de 2000 eu acho que a história deste primeiro quartel do século XXI teria sido completamente diferente desde logo uma cimeira que aconteceu numa das ilhas do arquipélago de Osores e desde logo a consequência dessa cimeira e para todas as outras coisas que todos nós sabemos incluindo hoje assim incluindo o Iraque hoje incluindo o drama dos refugiados hoje é óbvio que Jorge W. Gusto não é o pai de todos os males mas há muitos males que advieram da não eleição de Algor também não ao nível só da guerra mas também ao nível da tecnologia e da forma como olhamos para o público muito obrigado e agora passo a palavra ao público alguém quer colocar alguma questão aos nossos convidados ou fazer um comentário Boa noite cumprimentar a Almeida e o presidente de cá do Rio de Janeiro e o presidente do laboratório público e todos os parabéns por a nossa iniciativa é que vamos ter aqui o outro que se fez com o futuro em tesórios e as empresas africanas é não o que não é tudo é um comunicado num baico e seria a favor de todas as convidões do Porto muito mais melhor portanto na área tem aqui uma questão mais de uma lenda da política que se não é que nós tivemos a guerra era muito popularizada depois para cada momento de lei que tivemos foi muito popularizado agora temos o mundo muito popularizado quando o bem em lei passado dois anos ele é prego de novo entre paz não por aquilo que tivesse sido digamos os feitos pela paz mas mais o discurso digamos pela paz um dos compromissos foi encerrado na verdade que ainda não conseguiu varia-se mas não veio se calhar na verdade já estava mas talvez para aquelas limitações que o colivém tem 10% do procedimento do leite pode implementar depois para ter um show de segredo do íntimo nós tivemos depois a primavera a água já está com o problema que nos põe o sírio os problemas do irá que nos põe o mar os problemas do irão com a aproximação mas é bem nas questões também gostam decididas dentro e temos um mundo completo sem esta intervenção ele era e foi secretária do estado no primeiro mandato de Obama que está implicitamente ligado ao bem ao mal ao que se veja ou como se veja na área da manifestação e realmente a segurança neste caso Trump não sabemos sabemos porquê então vai gritando com as pessoas de loucura mas não sabemos o que não sei qualquer um dos que possam vir a ganhar o que é que fez pode vir a ser o próximo mundo sob o ponto de vista da segurança que ele foi o especial e vamos ver se está realmente com as limitações expectativa expectativa na expectativa tem a conversão e não tem a ver digamos com aquilo que ele poderá com estes xadrez e forças de nada e da sua gente com a intenção que ele vai ter ou bem perante por um lado ou pilar hipocrisa como continuidade do outro o que é que penso que pode acontecer para a segurança mundial dada esta digamos estes problemas graves que ocorrem em todo o ponto não é só no metro do oriente não é só no próximo do oriente também temos ainda os problemas o da AETS espalhado por outros continentes no período de África que é o clássico de Ñega acho que é o sariano todo o extremo ambiente cada vez ter um prémio novo da PAH tem a ver com o que o PAH portanto o que vemos o governo há 100 anos não há 200 anos tem a ver não há 200 anos porque foi de ser um compromisso para a PAH e não é como o PAH está na rima do secretário agora a política internacional das universidades institucionais Tenho que começar. Todavia, eu acho que é um fator que nunca podemos perder de vista, que é a importância que o complexo militar tem na economia dos Estados Unidos. E essa importância, a meu ver, tanto se fará sentido, seja um candidato a vencer, como outro candidato a vencer. E com isto, eu acho que já disse tudo. Mais alguém que quer deixar um comentário? Bem, só o acessarei muito rápido, só para lembrar aqui que, pelo menos durante esta campanha, ambos os candidatos têm dito que não querem ver os Estados Unidos como polícia do mundo. E essa era através de já também uma posição que Obama tinha adquirido e que tentou manter, pelo menos em alguns aspectos. E isto, eu não sei se é bom ou se é mau. Há vida em que ninguém gosta de polícias, não sei se respeito, mas é aqui ninguém. Já fui-me olhar de um deles. Mas, por pura definição, nós não gostamos muito da polícia, representa uma certa autoridade, que nós nem sempre lidamos muito bem. Mas sabemos que eles são necessários e, sobretudo, quando estamos em apuros, gostamos de os ver por perto. E essa é também um bocado a situação em que o mundo se encontra. Obviamente, não queremos polícia a tomar conta de nós, mas também percebemos que, em algumas situações, se não houver alguém a ter esse lugar de proteção, ou essa função de proteção, aliás, podemos ficar mais vulneráveis. E depois, e mencionam isso e muito bem, a ONU tem os poderes limitados que tem. E quando é preciso intervir, sabemos que se não estiver lá a força militar dos Estados Unidos, aquilo pode ser bem mais complicado. E esse é um aspecto que, provavelmente, terá que ser ponderado, independentemente do resultado eleitoral que vier a acontecer. Pronto, e eu aproveitava também só este final deste meu breve comentário, para me despedir, eu tenho agora a sair, até porque tenho que ir à RTP, está aqui um diretor que não me gosta que eu chegue atrasado. Só mais uma vez agradecer-vos o convite e dizer o enorme prazer que foi estar aqui com estes meus colegas de mesa, que muito respeito e admiro, e também com o vosso interesse, que é sempre de aplaudir, sobretudo numa universidade onde as coisas devem ser todas pensadas. Obrigado. Obrigada. Só para responder. Eu acho, é a minha opinião, que qualquer um dos professores de Obama será sempre pior do que aquilo que Obama foi. Não tanto na concretização prática do programa político de Obama, mas pelo simbolismo que Obama representou no mundo e no contexto de pouca esperança que há hoje nos políticos, Obama representou esse lado de esperança para as populações, para os povos, para a política. Por outro lado, eu, ainda bem que o Ricardo está aqui a sair, porque eu, tal como não acho propriamente muito interessante que o Prémio Nobel da Literatura seja entregue a Bob Dylan, também não acho que faça muito sentido dar o Prémio Nobel da Paz ao Presidente dos Estados Unidos, porque eu acho que muitas das vezes a função do Presidente dos Estados Unidos é a manutenção da paz, ou a tentativa de manutenção da paz, e se for preciso, o uso da força. E eu acho que há uma coisa imperdoável do mandato de Obama, que é a inação, no caso do Brasil. E, portanto, eu preferiria que Obama não tivesse ganho o Prémio Nobel da Paz, apesar de ser, na minha opinião, o político que devolveu alguma esperança aos cidadãos e todo mundo, e que tivesse tido uma intervenção muito mais concreta e muito mais eficaz, na maior vagónia deste século XXI, que é as centenas de milhares de pessoas, que são torturadas, executadas, violadas, maltratadas, assílicas e por vários. Muito obrigada. Não temos tempo para mais perguntas. Chegámos assim ao fim deste esclarecimento, inserida no ciclo de debates, ideias em confronto. Mais uma vez agradecemos aos presentes e ao jornalista Ricardo Alexandre, que esperamos ter conseguido acompanhar-nos lá nos Estados Unidos. Boa tarde.